Vire à esquerda na rua Irmão Serafina Chegamos aqui no primeiro ponto que é o berrante, praça do berrante, parece o berrante de Tu, pequenininho Cadê o Tadeu? Tem berrante maior aqui do que o Tu, esse berrante aqui é maior que o Tu, olha isso rapaz Vai lá tocar o berrante, amor, é pra tocar, hein O amor tentando tocar o berrante, só que não né, é fácil entrar ali Bom galera, então esse é o ícone berrante que é um monumento em homenagem à música Menino da Porteira Vocês viram só o tamanho? Tem mais Menino da Porteira aqui, vamos lá conhecer Por clímen e brandão Vai sair o aninho azul Vire à esquerda na rua Rogério de Sunil Chegamos em outro atrativo aqui, mais um monumento, é o Boi Sem Coração Ui, grande também Tô achando que as coisas aqui são maior que Tu Então esse aqui é o Boi Sem Coração, deve ser que é da música também Agora vamos lá pro Menino da Porteira O que é o Boi Sem Coração? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva. Lindo, hein, menino da porteira? Tchau. Ah, é, vamos ali. Agora a gente vai sair daqui, a gente vai tentar achar tomar mercador municipal, falando que é legal. Corre! Galera, tem a mão aqui do Sérgio Reis. E aqui tem a letra. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fundo. É isso aí. Canto reto. De onde eu avistava, figura de menino. Ah, amor. Seu amor é maior, hein? Não é muito. Eita! Menino da porteira, na voz de Jesus. Não, senhor. Ai, Vi, só uma falinha. Toda vez que eu viajar... Ai, gente, você tá tímido. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fundo. E hoje eu avistava... Bora, Mercadão? A figura de um menino. Vou parar pra viajar até aqui, Mercadão. A marcação da casa de amor... E aí, e a idea é essa, eu tô com great! Eu não entendo dividendos desse grande. Qual é? Qual foi? Qual é? Qual. Galera, comprei umas coisinhas aqui no Mercadão, bandejinha de doce, melzinho, queijo, ai, suco de uva integral, queijo canastra, ai, que delícia, e o queijo, que eu não sei o nome aqui? É, más cozido. Más cozido com tomate seco. Más cozido. Hum, muito bom esse Mercadão. Legal, show. Bora, então? Bora, cortar? Vamos lá. Vire à direita na rua Joaquim Luiz de Souza Júnior e depois seu destino. Fala galera. Oi. Bom, estamos aqui na casa do Leandro, da Amanda, já fizemos o macarrão, eles estão chegando com a carne já já, vai virar um rango aqui. E tá assim, chove, não chove, chove, para, vamos ver se a gente faz alguma coisa, alguma cachoeira, alguma pedra. Uhum. E a gente quer mandar um alô, um beijo super especial pra Mariane, filha do Marquinhos, lá do Alto Cataraó. É isso aí, um beijo Mariane. Ela é nossa seguidora e ela tem uma Kombi, logo, logo vai montar pra sair pras aventuras aí. É, quase que a gente se conheceu pessoalmente, né? Quase que a gente se conheceu lá, pena que não deu, porque Rota Livre é assim, tudo louco, tudo corrido e não deu tempo, mas fica lá próxima, o motivo é pra voltar pra lá. É isso aí, boa. E a Kombi chamou Maria Antônia, então logo, logo vai ter mais uma Kombi Aventureira aí. Uhum. Um beijo. Galera, olha a vista aí da casa deles. Olha essa vista, gente. Ah, inclusive ela tem um canal, tem um perfil lá, é Mariane Soares Peixoto, então confiram lá. Partiu o rolê? Partiu. Comidos, alimentados? Vamos ver agora aqui um atrativo aqui de ouro fino. Mais um. Olha lá as capivaras. Estão brincando. Ah, agora eu vi. Elas brincam mesmo, elas... Ah. Estão... Estão tomando pão. Bora. Aí a igreja matriz. Bonita, hein? Linta. Essa aqui é a praça principal de orfina. É a única coisa. É a de baixo da igreja. A única. É a mesma igreja, né? A única. Olha lá. Muito bonitinha. A ponte está funcionando hoje. Ah, eu estou chegando até aqui. Sempre funciona? Tá. Agora sim. Desde quando, eu acho. Bom, galera, nós não acabamos nem indo para a cachoeira porque começou a chover. Mas beleza, nós viemos aqui no Pai da Mano. Rancho do Betel. Rancho Betel. E nós vamos passar o fim da tarde aí de boa, curtindo aqui esse ambiente maravilhoso, clima tranquilo. O pessoal tem que vir para o orfino, conhecer, é muito legal, gostoso. Vai estar sem bateria, depois nós voltamos. Bom, vamos pegar uma água aqui na mina. Adoro uma água na mina. Mina de orfino. As minas. Olha lá. Não dá pra ver no escuro aí, mas... É a mina, amiga. Olha lá, escuta. O Alê falou que vai pegar pra vender, que ele tem feito aí, atualmente. Uma grana extra. Vender pra almoçar amanhã. Eita. E eu estou comendo dois litros aqui, esperando. Isso aí. Deixa aí, deixa aí. Não. Tem uma barraca aí, ó. Uma aventureira está dormindo aí na praça. Bom, galera, estamos aqui na festa em Confidentes. Festa do? Oi, festa do? Festa do padroeiro da cidade. Festa do padroeiro. Festa do padroeiro, São Geraldo. É um parque de remédio. É um parque de remédio. Isso aí. Bora lá dar um giro aí nessa festona. Não era criança com borracha de escola, que o bingo de criança. Ah, não. Não tem nada. Aí, ó, vamos sortear uma moto e um carro. Bingo vai ser bom, hein? Fora as bicicletas, olha lá, ó. Deu muito bicicleta. E os frangassados. O papai não ganhou nem frangassados. Bom, para fechar a noite, vamos bater um lanchão agora. Nossa, faz tempo que eu não como lanche. Zero dietas. É 40 dias. Também é para fechar. Depois volta a dieta, né, amor? É um sono, não dou? Aham. Bora lá. Pegamos o lanche aqui, o melhor lanche da Orofina. E bora comer. Vamos comer lá na casa agora. Porque lá tem refri e suco à vontade. Dez reais por dia. Isso aí. Bom, aí, ó, chama La Chapa Lanches. Bora lá. Esse é meu? Não. Tô menor, menina. Deixa eu falar de vocês, que foi cresceu rápido na noite. Pudou pra lá. Não, não, não. Ela tá tão gostinho. Hum. Hummm, que bom não é lá. Pois é, que bom, é assim que a gente se despede, então. Valeu, galera. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Pessoal, vem Corofino, vem conhecer aqui a região, Borda. Tem muita coisa bonita por aqui, hein? Corofino, Poufine, Poufine. Valeu. Valeu. Abraço, até amanhã. Tchau. Abraço é amanhã, hein? Amanhã tem. Amém.